Já? Muito bem. Não tenho nada que fazer aqui na minha casa. Vou ver se tem em Facebook ou em Instagram. Também tenho que fazer minha tarea. Não tenho nada que fazer aqui. Não tenho nada que fazer aqui. Não tenho nada que fazer aqui na minha casa. Vamos lá. 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 Vamos lá.